Um avião da Esquadrilha da Fumaça caiu hoje em Lages, na região serrana de Santa Catarina. O acidente foi às cinco e meia da tarde. O avião foi perdendo altura até bater no chão e explodir. O piloto, capitão Anderson Amário Fernandes, morreu na hora. Segundo o comandante da operação, Anderson estava no último ano de apresentações na Esquadrilha. O comando da aeronáutica já abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. O comando da aeronáutica já abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. a hora que ele bateu ali, porque eu estava embaixo, se eu estivesse filmando de cima. Pai, um avião caiu. Aham, eu estou filmando tudo. A hora que ele estava descendo, ele subiu, desceu e bateu no chão com tudo. Deu uma explodão. Olha, ele está explodando. Deu uma explodão ainda. Oi, dentro, pai. Agora, agora, caiu aqui a nossa gente. Faz um minuto. Não dá 500 metros da gente. Sai horrível a explosão gigante. Está dentro, meu Deus do céu. Está chegando com os bombeiros, chegando todo mundo. Tia, eu sabia que ia dar alguma coisa, tia. Eu sabia que ia dar alguma coisa.